Hoje nós vamos em um planeta nos confins da galáxia, um planeta muito distante a bordo de um robô gigante. O robô esse que a gente vai usar pra explorar muito esse planeta, construir e também cultivar. E eu tô falando de Lightyear Frontier, jogo esse que eu recebi a chave pela desenvolvedora pra gente trazer essa primeira gameplay aqui pra vocês e eu tô bem animado pra testar e jogar esse jogo porque aí tem várias mecânicas aí de construção bem legais, fora que a gente vai pilotar aí um mecha ou um robô gigante. Lembrando que esse jogo tá em acesso antecipado, mas já tem o multiplayer ativo aí dentro do jogo. Então, gente, bora lá! Let's testar esse jogo aqui! E, gente, só até a inicial do jogo aqui já é muito da hora, né? Aqui já dá pra gente ver o nosso mecha, o nosso robôzão aqui. Do lado tem o nosso personagem. Tem aqui o multiplayer, jogar solo, configurações, créditos e sair do game. Deixa eu dar uma conferida aqui nas configurações. E, ó, o jogo já tá todo em português do Brasil, suas legendas e tudo mais. Isso é muito bom pra gente poder jogar. Beleza, o jogo já colocou aqui, ó, todo um preset no alto. Então eu vou deixar no alto mesmo pra gente testar. Depois eu coloco no ultra pra ver como é que vai ficar. E let's bora! Vamos jogar aqui, ó. Iniciar um novo jogo. Nome do mundo. Vai ser Palo Award, né? Aí, Palo Award, beleza. A terra já não é mais boa. Alguns como você partiram em direção à colônia Anos Luz. Você quer começar do zero? Uma nova casa. Eita, mano, que introdução muito louca. Ó, esse aí eu acho que é a gente. Muito da hora, cara. Nem vou pular, essa introdução chamou muito minha atenção. Aí, a gente entrou na órbita do planeta, né? Não da terra. E caiu o robô. Ah, jogaram a gente aí, ó. Nossa, caiu de cara. Aí, tamo acordando. Nossa, mano, que da hora. Tipo, enviaram a gente pra esse planeta pra gente começar do zero. Muito top, porque o nosso planeta terra ali meio que já era, né? Ó, já começou o jogo. Caraca, mano. Que muito da hora. Primeira missão, encontre o seu mecha. O mecha tá pra lá, ó. Eu sei que esse jogo tem terceira e primeira pessoa. Tá, o modo de terceira pessoa aqui parece que é só no mecha. Aqui, ó, só com o nosso personagem, só tem mesmo primeira pessoa. Dá uma guiadinha aqui, ó, no tamanho do mapa, cara. Meu, a área é grandinha pra gente explorar, hein? Ó, eu tô aqui, ó. Tem bastante área pra gente explorar aqui. Muito top. Bom, bora lá. Vamos chegar até o nosso mecha aqui, hein? Rapidão, velho. O gráfico é muito parecido, lembra um pouco, assim, ó. Scrap Mechanic, lembra o Raft, mano. Muito legal, cara. Gostei bastante. Ó, vamos correndo. Tá, tem uns bichos aqui. Esse jogo, gente, aqui é um jogo pacífico, tá? Até então, no momento, não tem inimigos aqui nesse jogo. Até onde eu sei, né? Vamos ver. Nossa, olha essa área aqui. Se a gente tiver que construir uma base, eu acho que vai ser nessa área aqui, meu. Enorme, plana. Ó, tem umas fumaças saindo dali. Caiu alguma coisa ali. Aqui, deixa eu ver, ó. Parece que tem uma caverna, não. Uma cachoeira aqui. Pode ter uma caverna aqui atrás também. E o nosso mecha tá ali, ó. Cuido estático. Eita, que isso? Do nada ele tirou uma arma, velho. Golpear e pegar. Ah, tá, ó. Se eu fizer assim, golpear. Só que eu tô sem munição. Se eu apertar aqui, ele muda pra coleta, pra pegar. Eu tenho que pegar o quê? Pedras? Pedras e árvores? Deixa eu ver. Sem munição. Ué, como é que eu faço, então? Ah, sei lá como é que eu uso isso aqui, velho. Ó, tá aqui o nosso mecha, mano. Encontre o seu mecha. Até que, enfim, esse foi um baita de um pozo. Pra sua sorte, sua biometria tá firme e forte. Antes de mais nada, vamos colocar seu mecha em ordem. Beleza, a gente tem tipo um robozinho que fala com a gente, mano. Acople o motor do mecha e acople o braço do mecha. Beleza. Qual que é o motor? Esse aqui é o motor. Tá, como é que eu pego esse negócio? Então, né, mano? Eu não sei como é que eu pego esse negócio aqui, cara. Eu acho que eu tinha que usar essa ferramenta. Trocar ferramenta. Deixa eu ver. Ah, olha aqui a picareta. Pegar. Como é que pega? Ah, olha. Nossa, que muito louco, velho. Solta. Ah, com a picareta eu uso, mano, ó. Pra carregar as coisas. E olha esse motor, velho. Que sensacional. Motor do mecha grícola. Muito legal, cara. De tratorzinho, pá. Ó, tem que encaixar aqui. E aí, como é que é? É só atacar? Não, aperta aqui. Aí, foi. Beleza, coloquei o motor. Nossa, mano. Aqui o braço. Pega aqui o braço. Caramba, meu braço tava de baraterra, velho. Aí, foi. Coloca aqui. Foi, beleza. Montamos o nosso mecha. Agora a gente precisa virar ele. Beleza. Virar o mecha. Caraca, mano. Que muito da hora. Olha isso, velho. Sensacional. Muito louco. Beleza, agora a gente tem que sair andando por aí, né? Só deixa eu dar uma olhada aqui. Dá pra pegar a pedra na mão? Ah, dá pra vir aqui, ó. E arrebentar na pedra. Sensacional. Deixa eu quebrar uma pra ver. Pegar. Beleza, eu peguei. O que eu faço com isso? Eu não tenho um inventário? Será que o robô tem inventário? Cadê? Não, ele não tem nada, mano. Deixa eu ver se dá pra tombar o robô. Vou tacar nele. Ah! Ele guarda. Nova receita, ó. Pó de pedra. Construção cerca de pedra. Ah, então tudo que eu for coletando eu posso tacar no robôzão. Ah, beleza. Bom, vamos entrar nele, ó. Como é que entra? Segurou. Aí. Eita. Nossa, mano, muito louco, velho. Eu adoro o jogo que tem robô. Vocês não têm noção, velho, como eu gosto de robô. Eu gosto muito, velho, de robô. Encontre suas ferramentas. Olha aí, gente. Olha aqui da... Nossa. A gente tem combustível, alguma coisa assim? Alterar ângulo da câmera. Ó. Agora eu consigo deixar em terceira pessoa, tá vendo, ó? Bora conhecer o planeta que é sua casa. Cara, esse robôzinho que fala comigo, ele falou que ele é um pontinho de luz no céu. Cadê, mano? Ah, aquele pontinho verde lá, ó. Aquele pontinho verde lá no céu é o que fala com a gente. Então a gente tem meio que uma centralzinha fora aqui do planeta. Bom, a gente tem que ir naqueles pontos agora pegar as ferramentas. Ele voa, faz alguma coisa? Ele voa, cara. Peraí, qual que é a parte da frente? Dei, qual que é a parte de trás? Ah, tanto faz, ó. Ah, não, tanto faz não. Ele se conserta. Nossa, muito legal. Ó, tem uma aqui do lado, ó. Vamos lá. Ó, tem uns bichos aqui, mas é Trents. Deixa eu ver. Ah, ele não faz nada porque ele tá sem ferramenta. E aí, corre, deixa eu ver. Nossa, que da hora, velho. Muito louco, cara. Nossa, gostei demais, mano, desse joguinho. Caraca, que sensacional, velho, esse jogo. Ali, vamos pegar a nossa primeira caixa aqui de ferramentas. Vamos ver o que que tem aqui. E, ó, esse lugar aqui é diferente, ó. O que que é isso aqui? Vamos pegar aqui a nossa caixa. Serra dentada. Peguei. Ó, tava dentro. Aí, ele colocou no braço. Vocês viram? Deixa eu ver. Ó, aqui, ó. Serra dentada. Serra espinho. Ó. Caraca, mano. Serra lateral. Ah. Essa aqui deve ser pra cortar a árvore. Agora, essa aqui, eu não sei. Será que é, tipo, uma arma? Deixa eu ver, ó. Tem uma árvore aqui, ó. Bate assim. Ó. Nossa, arrebenta a árvore, cara. E a outra? A outra tira mais, ó. Aí, ó. Peguei. Nossa. Fogueira. Caixa de correio. Caixa de armazenamento. E cerca de madeira. Top. Então, a gente tem que ir pegando os recursos. Pra desbloquear outras receitas pra gente, ó. Nossa, liberou um monte de coisa, mano. Prensa de óleo, forragem, barraca pequena, vaso pequeno. Nossa, mano. Pega mais uma. Deixa eu ver. Eu acho que esse aqui vai mais rápido, não vai não? Sei lá, cara. Eu acho que aqui também é pra gente pegar pedra. Deixa eu ver. Aqui tem uma pedra. Deixa eu ver. Aí, faz o teste. Ah, esse aqui é pra pedra. Viu que foi bem mais rápido? Nossa, foi muito mais rápido. O que é isso? Hogueira só, eles falaram que o projeto Meca Agrícola foi um projeto que eles cancelaram. Então, por que eles estão utilizando aqui? Não sei, mano. Ó. Lago rochoso. É necessário melhorar a serra dentada. Ah, que legal, cara. A gente vai desbloquear aqui, ó, esse lago. Provavelmente pra gente pegar algum recurso. Hum, interessante. Bom, deixa eu ver. Tem mais uma ferramenta próxima a minha aqui. Nossa, tem quantas? Tem uma, duas, três, quatro. São quatro ferramentas. E tá começando a escurecer, né? Tem lanterna aqui? Deixa eu ver. Ah, no F tem uma lanterninha, ó. Beleza, vamos lá. Vamos chegar até aquela outra ferramenta ali. Vamos lá. Ó, já tá entardecendo bastante. A gente vai precisar fazer um abrigo, alguma coisa, eu acho, pra passar a noite, né? Ó, aqui, vamos ver. Coloca em primeira pessoa agora. Deixa eu abrir. Aí, vamos ver. O que que é isso, velho? Que desgrama é essa, mano? Coletadeira a vácuo. Coleta água, plantas, além de ser capaz de remover ervas daninhas. Ah. Ó, aqui tem água. Vamos ver. Ó lá, ó lá, ó lá. Encheu de água. E o que mais faz? Deixa eu ver. Tem mato aqui? Aqui é necessário serra dentada. Cadê? Onde tem mato aqui pra gente usar isso aqui pra ver? É necessário serra dentada ou é? Coleta o que, então, aqui? Deixa eu ver esse mato aqui, ó. Não, é tudo serra dentada, ó. Olha aí, eles falaram que enviaram alguns robôs desse aqui como forma de sondas em alguns planetas. Ó, aqui tem outros minérios, ó, tá vendo? Troca a ferramenta. Deixa eu ver aqui, ó. Depósito de alumínio. Ah, só pega. Zelutinho total. Olha lá. Peça de alumínio, montador, depósito de melhorias. Caraca, mano, tem muita coisa pra gente construir. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem alguma lista aqui de coisas pra gente construir? Ah, é aqui mesmo, ó. Olha tudo que já guiberou, cara. Nossa, guiberou muita coisa, velho. Nossa, deram o jogo certo pra pessoa certa, meu. Eu adoro construir nos jogos. Vocês acham que eu vou fazer o que aqui? Nossa, cara, sensacional. Gostei muito, velho. Tô gostando muito desse jogo. Eu acho que com certeza... Eu acho não, né? Com certeza eu vou trazer esse jogo em live, ó. Se vocês não querem perder nada desse jogo aqui, e se vocês querem uma continuação aqui também dele, vocês acharam legal, não esquece, gente. Deixa o likezão aqui no vídeo porque isso é muito importante, principalmente pras empresas aí continuarem mandando chaves aqui pra gente, ó, e mostrando jogos aí diferentes pra vocês. Então deixa o seu likezão aqui e fala pra mim o que vocês estão achando desse jogo. E se vocês querem assistir as lives e não perder nada desse game aqui, já se inscreve no nosso canal secundário também de lives. Vai estar aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, tá? E se você não é inscrito ainda aqui no nosso canal, tá chegando agora, já se inscreve pra não perder nada aqui, ó, desse game e outros de construção e sobrevivência que a gente traz aqui no canal, beleza? Bom, deixa eu dar uma andadinha aqui. Eu quero explorar um pouquinho mais, cara. O que é isso aqui? Tem um bicho... Ah, é um bicho dormindo, ó. Olha lá. Nossa, que bichozinho feio. É, a gente tá num planeta alienígena, né? Então vai ter uns bichos feios mesmo. Que negócio é esse aqui gigante, ó? Ah, mano, que medo de sair um bicho daí e me atacar, ó. Ninho do ratife. Tá, não vou mexer com esse negócio agora, não. Vamos sair fora. Cara, o que eu tenho que fazer? Deixa eu ver, peraí, ó. Encontre o jato de irrigação, encontre o lançador de sementes e o canhão de brotos. Beleza, depois a gente vai ter que construir um galpão de oficina e um lugar para dormir, tá? Cara, tá ali, ó, as construções. Vamos pegar tudo. Vamos liberar tudo e a gente já constrói um local aqui para a gente poder dormir. Cara, o bioma do jogo aqui, ele é bem legal, mano. Bem legal mesmo. Ó, deixa eu ver aqui. Jato de irrigação, vamos pegar. Aí, ó. Beleza, deixa eu dar uma olhadinha. Ó, esse aqui é para a gente irrigar, ó. Aí gasta a água que a gente coletou lá. Beleza. Agora só falta outra tecnologia aqui, vamos lá. Eita, que água. Não pode cair na água, eu acho, hein? Ele não anda na água por enquanto. Ai, caraca. Sobe por aqui de novo, deixa eu ver. Aí, fala que você consegue subir aqui, vai. Aí, ó, devagarinho que vai. É, a gente precisa fazer umas melhorias nesse mecha aqui, hein, cara. Ele não aguenta uma aguinha. Se chover, já era, né? Conforme a gente vai andando, vai desbloqueando umas partes aqui do mapa, e conta algumas histórias, né, que a gente poderia usar esse terreno aqui para fazer, trazer a população da terra para cá e tal. É bem interessante, mano, bem legal. Aí, cheguei aqui no lançador de sementes. Pega aqui o lançador de sementes. Ó, tá aí. Beleza, só que a gente não tem semente nenhuma. Agora, deixa eu ver. Encontra o canhão de brotos. Restaure o morro dos pinheiros. Nossa, mano, tem mais coisa. Nossa, tá lá longeão, ó. Ah, a gente tava do lado, cara. Ah, vamos correndo até lá, rapidão. Ó, o jogo já tá amanhecendo, cara. Nem deu tempo de eu fazer um negócio aqui para a gente dormir. Mas é bom que a gente já dá uma acelerada. Cara, parece que tá um mó longe o negócio, ó. E ali tem água. Será que a gente consegue atravessar? Bom, vou tentar, né, cara. Meu, muito... É grande o mapa, tá? Não é pequeno, não, cara. Isso porque a gente tá aqui na primeira área. A gente tem que selecionar aqui e explorar um local para a gente poder construir ainda. Ah, tem um caminhozinho aqui. E olha aqui. Ah, tem mais alumínio, cara. Ah, com certeza eu vou pegar. Troca aqui a ferramenta. Aí. Vamos pegar esse alumínio aqui rapidinho. Cadê? Aí, usar. Boa. Pega o alumínio. Eu não sei se a gente tem peso aqui limite de inventário. Eu não olhei ainda isso, mano. Depois tem que dar uma olhada. Aí, o canhão de brotos tá aqui. Beleza. Essa é a última ferramenta que a gente precisava pegar. Vamos pegar ela aqui. Coloca em primeira pessoa aqui. Deixa eu ver. Aí, ó. Beleza. Top. Eu tenho uma semente de broto. É, broto do que isso aqui? Será que é de árvore? É um desenho de árvore aqui. Beleza. Chegamos aqui, ó. No dia 2. Chegamos no dia 2 aqui. E agora a gente tem que construir. Então, bora, mano. Vamos construir. Aqui tá falando, ó. Restaure o Morro dos Pinheiros. Onde é o Morro dos Pinheiros? Ah, aqui, ó. Morro dos Pinheiros. Ah, será que é lá que a gente tem que ir pra gente construir a nossa base? A gente tem que restaurar. Fazer o quê? Eu acho que essa área aqui, mano, não vai ter nada construído lá. Vamos chegar lá. Dá pra gente colocar um pin aqui? Alguma coisa aí, ó. Coloquei um pin. Beleza, ó. Tá marcando lá, ó. Vamos lá. Vamos até o Morro dos Pinheiros. Mano, olha aquele planeta lá em cima. Que louco, velho. Gente, o jogo é muito gostoso. Ele é viciante. Eu nem fiz nada ainda. Eu só tô andando pelo mapa e já tô viciado no jogo, mano. Não dá vontade de sair mais. Ó, aqui tem uma entrada pro Morro dos Pinheiros. Parece que o lugar é meio tóxico, ó. Olha ali, mano. Aquela construção ali. Tinha a civilização aqui? Ó, é esse local aqui. A gente tem que restaurar. O que é essa geleca aqui? Lama nociva. É necessário jato de irrigação. Peraí, eu tenho esse negócio, né? Cadê o jato? Esse aqui. Deixa eu ver. Ah, olha só. Ah, a gente tem que ir trabalhando aqui, cara. Pra restaurar tudo. Beleza. Essas coisinhas aqui é com jato. Ó. O jato a gente tira. Olha lá. 10% de restauração. Caraca, mano. Que legal, velho. Só que a gente tem que fazer as plantas voltarem aqui, né? Como é que a gente faz as plantas voltarem? Deixa eu ver como é que tá. É necessário serra dentada. Será que a gente tem que cortar todas essas árvores? Pra nascer novas árvores? Se a gente planta as árvores? E olha aqui. Ah, entendi. É uma estrutura antiga e enorme. Não dá pra saber o que foi construída. Pode ser uma galeria de arte. De qualquer forma, não importa agora. No fim das contas, é só mais uma montanha. Não, aqui não importa o que, cara. Eu acho que isso aqui... Deixa eu ver. Isso aqui é pra gente liberar outra parte do mapa. Eu acho que a hora que a gente conseguir revitalizar toda essa área aqui, essa porta aqui, logicamente, vai abrir. E a gente vai passar pro lado de lá. Nossa, mano. Que da hora, velho. Muito bom. Agora a gente só tem que ver certinho como é que faz pra restaurar tudo isso aqui, né? Como que restaura? O que que é esse negócio aqui? Pedra estranha. Pera aí. Serra dentada. Pega a serra dentada aqui. Tem um caminho melhor? Deixa eu ver. Ah, tá. Se eu apertar aqui, eu já vou direto em qual que eu quero. Beleza. Aí, pega aqui, ó. Artefato. Analisar. Beleza. Achado não é roubado. Ué. Um artefato de nove. Ah, lá, ó. Tem outro ali. Beleza. Tem coletáveis pelo mapa também, ó. Mais um ali. Tá. Tem vários coletáveis aqui. Beleza. Agora que a gente já viu um pouco como utiliza alguma das ferramentas aqui e tudo mais, vamos ver a questão de construção aqui do jogo. Aí depois, se vocês quiserem, nos próximos episódios, a gente pode ir fazendo essas missões aqui pra gente aprender mais ainda do game. Então bora, gente. Eu acho que eu vou construir nossa base aqui mesmo, ó. Aqui embaixo mesmo. Aqui na Pradaria, ó. Beleza. Deixa eu ver. Essa área aqui é uma área bem... Nossa, moleque. Tem que ser aqui, né? Pra construir essa área gigante. Ali vai ter água. Será que a gente utiliza essa parte aqui, ó, que já tá meio sem grama e tal pra gente poder construir? É um local interessante, né? Eu acho que eu vou construir aqui. Vamos ver primeiro as coisas pra gente construir, ó. A gente tem que construir um galpão, ó. Galpão de oficina. Beleza. Deixa eu ver. Precisa de um galpão, um lugar pra dormir, um vaso pequeno e um depósito de melhorias. Montador, prensa, óleo... Nossa, mano, dá pra gente construir uma porrada de coisa, né? Ó, baú, barraca... Ah, dá pra construir tudo. É só a gente coletar, mano. Tá, vamos coletar aqui, ó. A gente precisa de mais pedra. Vamos arregaçar aqui na coleta de pedra. Aí, vamos limpar tudo isso aqui, ó. Toda hora que na coleta você pode colocar aqui em primeira pessoa. Fica muito legal. Aí você vai explorar tal, você coloca em terceira. Cara, eu adoro jogo que tem essas opções de primeira ou terceira pessoa. Eu acho isso muito foda, cara. Muito da hora. Aí, ó. Foi um total de 30 pedras. Será que é muito? Será que é pouco? Sobrecarregado. Ah, tem peso também, cara. Deixa eu ver aqui o inventário. Ah, tá aqui embaixo, ó. Eu posso carregar até 60 quilos. Eu tô com 62 quilos. Tá, então vamos construir alguma coisa aqui. Deixa eu ver. O baúzinho precisa de quê? Só madeira, né? Tá, vamos construir um baúzinho aqui, então. Deixa eu ver. Por enquanto, vamos construir um baúzinho aqui. Ó, gira aí, que aqui é a parte da frente, né? Vamos pôr aqui, ó. Aqui dá pra ver melhor, ó. Aqui tá só a terra. Põe um baúzinho aqui. Beleza. Agora, como é que a gente constrói? Adicionar itens. Ah, tá. Segura aqui e adiciona tudo. Ah, beleza. É só segurar aqui que já constrói. Abrir. Agora a gente coloca aqui, ó. Coloca tudo. Coloca tudo aqui. Ou, peraí. Faz o seguinte. Coloca metade. Aí. Coloca aqui esse alumínio, porque a gente não vai usar agora. Tá, o restante deixa comigo. Bora coletar aqui. Árvore. A gente precisa de mais madeira. Bora lá. Aqui. Aí, aqui é assim, né? Aí, ó. Beleza. Vamos pegar tudo isso aqui. Vamos limpar. Ah, conforme a gente vai pegando as árvores, vem aqui, ó. Broto de árvore verde. Eu tô achando que é esses brotos que a gente vai ter que colocar ali na montanha. A gente coloca ali e a gente vai conseguir restaurar ela. Top, cara. Tá, eu já peguei bastante material aqui, eu acho. E, ó. Mais um broto. Hum, top. Interessever. Mudo aqui. Deixa eu ver aqui. Construção. Olha que é isso. Depósito de melhorias. Ah, isso aqui falou pra gente construir, ó. Precisa de haste de alumínio e estrutura de alumínio. A gente vai ter que construir essas coisas, então, né, primeiro? A estrutura de alumínio a gente não tem. Cerca, tá. Cadê as coisas que a gente precisava fazer? Galpão de oficina. Melhora a eficiência das construções para criação. Beleza. Vamos colocar uma aqui. O que que encaixou? Encaixou automático? Ó, aqui encaixa automático ali, ó. Tá, mas eu quero deixar ele aqui assim. Ó, aí. Beleza. Coloca ele aqui. Volta. Coloca todos os itens. Cadê? Aí, ó. Adicionar todos. Tá aí. Beleza. E aí, dá pra fazer alguma coisa aqui nele ou não? Ele é só um galpão que melhora outras coisas. É isso. Ele é só melhora outras coisas. Cara, já tá entardecendo de novo no jogo. Caraca, é muito rápido, velho. Construa um lugar para dormir. Que lugar que é pra dormir? Ó, a gente tem que fazer uma prensa de óleo. Nossa, nossa madeira já foi. Gastou muita madeira. Deixa eu ver. Pra dormir, eu acho que é isso aqui, né? Barraca pequena. Tá, peraí. Deixa eu pegar só mais um restinho de madeira aqui pra gente... Já vou deixar aqui pronto o negócio pra gente dormir. Vamos lá. Beleza. Eu acho que essa quantidade aqui já deu. Nossa, a barraca... Hum, deixa eu ver. Vou construir ela aqui assim, ó. Pega aqui a barraca. Nossa! A barraca é minúscula, cara. Olha o tamanho da barraca. Eu achei que a barraca era grandona. É verdade. O nosso personagem é um humano pequeno, né, pô? Aí também eu já tô querendo demais fazer uma barraca gigante. Ah, vou colocar ela aqui assim, ó. Barraquinha. Aí, coloca a barraquinha aí. Acrescenta todos os itens aqui. Como é que a gente faz, cara? Deixa eu inserir. Ah, aqui dá pra gente dormir, ó. Efeitos. Olhar aguçado. Você tem uma chance de encontrar recursos adicionais na natureza. Construa decorações perto de uma propriedade pra aumentar o conforto. Construa propriedades maiores pra aumentar os efeitos do conforto. Ah, olha só, cara. Que legal, velho. A gente vai construindo algumas decorações, tipo aqui, ó, fogueira. Vamos colocar uma fogueira. Ó, vamos colocar uma fogueira aqui na frente, ó. E conforme a gente vai construindo algumas decorações aqui, vai melhorando o conforto do nosso personagem e vai desbloqueando outras coisas, mano. Muito legal. Coloca tudo aqui. Olha lá, fogueirinha. Melhorou mais ainda aqui o nosso conforto agora. Tá falando aqui, ó. Construa um vaso pequeno. Cadê esse vaso? Ah, tá aqui, ó. Eu tava procurando um vaso, cara. Um vaso, vaso mesmo, mas, ó, é tipo, é um negócio de plantação, ó. Tem aqui caixa de correio e tem aqui o vaso, ó. Tem espaço pra cultivar nove plantas. O negócio é grande pra caramba. Só que... Nossa, velho, pera aí. Ah, vamos fazer um vaso. Caraca, é enorme. Nossa, aqui é muito grande. É grande. Ah, vamos fazer aqui nessa reta aqui então já, hein. Pera aí, coloca em terceira pessoa. Deixa eu ver. Tá ali nossa construção. Ó, a gente tem que ver porque o jogo... Deixa eu ver, dá pra subir. Tá, e tem um giro aqui, ó, que você não controla o giro dele com a acessibilidade que você quiser. Ele tem um pré-encaixe, tá vendo? Então, tipo assim, ó. Aqui a gente consegue fazer uma linhazinha reta ainda. Mas, meu, dá pra construir até nove aqui. Caraca. Põe, ó, um e encaixa automático. Ó, e encaixa automático. Sensacional, beleza. Coloca quatro aqui então. Ó, três, quatro. Beleza. Agora vamos construir só um pra meio que a gente completar a missão, né? Depois a gente coloca tudo o resto. Ó, adiciona tudo aqui. Aí. Sensacional, mano. Ó lá, eu não tenho madeira, ó. Acabou minha madeira. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos dormir. Deixa eu ver como é que funciona pra dormir aqui. E vai aí. Sair do Mac. Ia ser legal se a gente pudesse descer do robô. A gente desce do robô e anda com o nosso personagem. Só que eu não achei opção pra descer. Será que dá pra descer, cara? Deixa eu ver. Sair. Ah, dá pra sair, pô. Tô viajando na maionese, sis. Aí, ó. Desci do Meca. Sensacional. Muito legal, cara. Olha aí a nossa barraquinha, ó. Que legal, cara. Bora. Vamos dormir aqui. Dia três. Como assim já se passaram três dias dentro do jogo? Caraca. Olha aí. Nossa fogueirinha dá pra fazer comida? Aí a gente não come nem bebe ainda no jogo. Eles poderiam colocar alguns elementos de sobrevivência aqui nesse jogo. Ia ser muito legal. Pra gente poder beber, comer, assim, sabe? Nossa, eu ia gostar muito. Muito mesmo. Ó, deixa eu pegar um pouco desse material aqui. Aliás, só o Meca pode pegar, né? Então entra nele aqui. Deixa eu pegar aqui o alumínio. Pera aí. Ó, esse aqui. Pega ele. Já peguei essas pedras aqui também? Vamos preencher aqui, ó. O que der pra preencher, a gente já coloca. E... Calma aí. Que árvore que é aquela? Que planta que é essa aí? Eu não plantei nada? Pera aí. Preenche aqui com o que dá. O que eu tiver aqui, ó. Beleza. Aqui. Ah, não tenho mais, ó. Acabou o material. Que planta é essa aí, cara? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Pera aí. Isso aqui arranca a erva daninha. Ah, isso aqui era uma erva daninha? Isso aqui eu acho que... Ah, não era uma planta normalzinha? Como é que a gente planta aqui? Pera aí. Pega aquela arma lá. Cadê? Ó, lançador de sementes. Disparar. Cadê? Aqui, ó. Sem munição. Eu não tenho semente. Como é que eu pego semente? Cara, agora que eu vi. Tá chovendo. Nossa, que legal, velho. Agora eu queria fazer o seguinte. Antes da gente terminar de construir tudo isso aqui, eu queria construir o último negócio ali que tá pedindo, que é a prensa de óleo dentro de um galpão. Ah, tá. Entendi. É pra isso que serve esse galpão aqui, gente, ó. Ó, pra gente construir as coisas dentro dele. Ai, caraca. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá vendo aqui, ó. Prensa de óleo. A gente só precisa de mais madeira. Não, madeira rapidinho a gente consegue, ó. Pega aqui. Vamos pegar mais essas árvores aqui, ó. Rapidão. Ó, tem uns bichos aqui. Deixa eu ver se eu vou atacar aí, se acontece alguma coisa. Não, não aconteceu nada. Ele só saiu correndo. Não, beleza. Ninguém me ataca, então. Olha lá, ó. Quer falar que ele vai me atacar? Não, não atacou, não. E, gente, ó. Eu acionei aqui, eu liguei o DLSS no jogo pra ver como que ia ficar. Se ia melhorar bastante o jogo. E, cara, olha como ficou ali a lateria do nosso mecha, cara. Ó, tá com brilho aqui, tá muito louco. Só que é assim também. Se eu desativar o DLSS, começa a ficar com rastro o jogo. Mas aí eu acho que é o meu monitor, é alguma coisa assim. Mas com ele ligado, ó, focado em qualidade, cara, o jogo ficou muito bom, cara. Muito legal. Aí eu acho que essa quantidade aqui, ó, já dá, né? Ó, tô sobrecarregado, beleza. Isso aqui já dá pra gente construir, vamos lá. Só que é assim, essa chuva aí não vai acabar nunca não, cara. Tá chovendo uma cota. Ó, deixa eu ver. Onde é que a gente consegue colocar isso aqui? Ó, tá mostrando aqui a área, tá vendo? A gente pode colocar dentro dessa área. Ou aqui dentro dessa área, ó. Ah, não, é dentro dessa área que tem que construir ela, ó. Tá vendo? Fica um risquinho. Hum, tá. Beleza, então vai aqui. Coloca, preenche tudo. Ó, tá aí. Prensa de óleo. Olha aí a prensinha. Deixa eu abrir ela. Como é que funciona isso? Ó, e usa fibra vegetal pra fazer óleo. Aí é utilizado pra fazer forragem, montador, forno de forragem, tanque, tocha e capacidade do inventário aqui, ó. Pra gente pegar uma melhoria. Beleza, vamos colocar aqui. Pega esse e coloca pra fazer quantos? É um em um só? Ah, põe aqui, deixa eu ver. Aí. Beleza. Deixa essa quantidade fazendo. Ó como é que funciona o negócio. Legal, cara. Legal, legal. E olha a água escorrendo aqui, mano, no nosso meca, no vidro. Que louco, velho. Nossa, se esse jogo aqui tivesse pra VR, ia ser muito legal jogar no VR esse jogo, mano. Muito legal mesmo. Agora aqui, ó. Crie qualquer óleo. Plante uma semente em um monte. E o outro construa um depósito de melhorias. Esse depósito... Esse aqui, cadê? Não, esse aqui é montador. Montador, o depósito de melhorias, cadê ele? Ah, esse aqui, ó. Só que aqui precisa de estrutura de alumínio. Essa estrutura de alumínio aqui, gente, eu acho que dá pra gente fazer aqui, ó. Em montador. Monta os materiais em componentes. Eu acho que é isso, mano. É com isso aqui que a gente vai conseguir aquela haste. Só que eu vou fazer o seguinte, cara. Eu não vou construir isso aqui agora não, hein. Pega esse óleo aqui, ó. Aí, ó. Peguei o óleo. Agora é só falta ali, ó. Plante uma semente em um monte e construa um depósito. E depois a gente vai ter que restaurar o Morro dos Pinheiros. Só que tem um porém. Gente, eu não vou construir tudo nesse vídeo. Eu quero saber de vocês primeiro. Pra saber se a gente vai continuar aqui, ó. Mostrando mais ainda desse game que eu particularmente gostei muito. Então, se vocês querem ver uma continuação desse game, deixe aqui pra mim nos comentários. Você já jogou? Jogou a demo? Tem a demo dele disponível pra gente estar jogando também. Fala aqui pra mim. O que vocês acharam desse jogo e se vocês querem ver uma continuação. Esse foi o Lightyear Frontier, gente. Jogo muito gostoso que eu gostei demais. Então, não esquece. Deixa o likezão aí. Deixa o seu comentário. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve no canal pra não perder nada desse jogo aqui. Se a gente trouxer mais vídeos dele, vai depender de vocês. E outros jogos aí de construção e sobrevivência que eu trago aqui no canal. Gente, gostei demais desse joguinho aqui. Infelizmente, eu vou parar de jogar por agora. Porque eu vou ter que esperar o feedback de vocês. Mas eu quero muito trazer mais vídeos e mais conteúdo desse game. Porque eu gostei de verdade. Mas, por enquanto, é só. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.